Boa tarde, gente. Tudo bem? Que bom, né? Retomamos aí a última palestra desse projeto que iniciou já há algum tempinho com vários depoimentos das profissões de ex-alunos, ex-estudantes que passaram por aqui. E hoje nós vamos concluir com a Verônica. Depois a Claudinha vai apresentá-la aí um pouquinho. E para a gente, na meditação dessa tarde, para a gente refletir, eu trouxe um vídeo e depois eu acho que na fala da Verônica ela vai poder ou confirmar isso que é dito no vídeo, ou desmentir alguma coisa nesse sentido, não sei. Vai depender muito, né? E a gente lembrar um pouquinho, ontem nós celebramos o Dia Mundial do Professor. Aqui a gente vai comemorar dia 15, mas no mundo inteiro se celebrou ontem o Dia do Professor. Então eu quero trazer aqui os professores de vocês, pedir agradecer a Deus por esses profissionais que em nenhum momento, a gente, principalmente aqui no colégio, a gente deu uma resposta muito rapidamente na questão da pandemia. vocês não ficaram muito tempo sem aula, né? Infelizmente, essa não é a realidade de muitos no Brasil. Quantos jovens da idade de vocês ficaram e ainda estão sem aula? E no mundo inteiro são milhares de crianças e jovens fora da escola. E nós somos privilegiados, quer queiramos ou não. Fazemos parte de um grupo seleto. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos professores, dos professores do mundo inteiro, em especial o nosso. A partir da semana que vem a gente entra de recesso, não é isso? Então assim, esse vídeo vai ser a nossa reflexão da tarde, que vai falar um pouquinho do que é a psicologia, ou o que não é, né, Verônica? Vamos ver um pouquinho. Vou pedir para o Ronaldo colocar para a gente. Tem dois minutinhos e pouco, quase três, tá ok? O que é a psicologia? Ser psicólogo não é um status profissional, é uma constante descoberta de si mesmo e do outro, de tantos outros. Não é um lugar ao qual chegamos, mas um caminho pelo qual trilhamos de estudos e descobertas constantes. É poder visitar diariamente universos diferentes, maravilhando-se sempre com a novidade das infinitas possibilidades humanas. Ser psicólogo não é passar o dia ouvindo problemas, mas sim presenciar o desbravamento de caminhos inimagináveis e poder contemplar o sorriso depois das lágrimas. É vislumbrar a mais verdadeira e honesta expressão da pessoa humana em busca de sentido, em busca de si mesma. É poder ver o sucesso da vida sobre a morte e apesar dela. Ser psicólogo é permanecer-se aberto ao novo e singular de cada pessoa. É ser capaz de ter muitas convicções e a principal delas é a de que sempre haverá algo de muito novo e de muito precioso a se aprender a cada encontro, a cada dia. Ser psicólogo é poder caminhar pelos vales escuros onde ninguém quer ir e convidar os que lá se perderam a desfrutar a alegria dos dias ensolarados. Então é isso. Estamos hoje na nossa, como o Álvaro falou, a nossa décima e última palestra. Estamos aqui com a Verônica Teles Cassiano, ex-aluno rogacionista. A gente estava aqui fazendo as contas de quanto tempo ela ficou. Infelizmente eu não consegui olhar no sistema, a Dora não está aí. A gente tem que entrar num outro sistema e não no atual. Mas enfim, a Verônica disse que fez da quarta série na época até o primeiro ano do ensino médio. Depois ela saiu no segundo e voltou no terceiro ano. Naquela época ainda era terceiro ano. Ela é formada em psicologia pela UDF e atualmente ela tem consultório próprio e clínica multidisciplinar. Então vou deixar com vocês aí a Verônica, que vai falar um pouquinho sobre essa linda profissão de ser psicólogo. Está me ouvindo? Agora sim. Oi gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui de novo pelo convite, Caldinha, rogacionista. Eu me formei aqui no colégio, então passei alguns anos aqui, então é muito bom estar de volta, ver que a escola cresceu, ver que mudou bastante, então isso é bom. Eu me formei em psicologia e hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre a profissão, sobre o curso. Fiz um slide bem tranquilo, bem básico, para poder a gente conversar sobre isso. E no finalzinho a gente vai tirar algumas dúvidas. Vou deixar esse tempinho para a gente poder conversar mais tranquilo. Mas então, vamos começar, ok? Muito bem. Psicologia, a gente vai falar sobre a profissão em si e o curso. Eu sei que alguns de vocês têm interesse na psicologia, entra ali na listinha da possibilidade, então vamos falar um pouco sobre isso também. Muito bem. Então, a psicologia é reconhecida como profissão desde 1962, então ela é regulamentada, ok? O psicólogo é uma pessoa que completa uma graduação em psicologia, então para você exercer a profissão de psicólogo, você tem que fazer uma graduação. Esse curso tem duração de cinco anos, ok? E para você ser um profissional, atuar na profissão, você tem que ter um registro no Conselho Federal de Psicologia. Então, esse registro, ele afirma que você é um profissional regulamentado, ok? Sem isso, ninguém mais pode exercer a profissão da psicologia, ok? Muito bem. Então, o exercício da profissão usa de métodos e técnicas da ciência psicológica. Então, a psicologia é uma ciência para fins de diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas e ajustamento. Dentro da psicologia, vocês vão ver daqui a pouquinho, existem várias áreas. Então, a gente conhece muito a psicologia clínica, mas a psicologia, ela envolve muita coisa. Então, onde tem o ser humano, pode existir um psicólogo. Então, às vezes a gente se fecha muito à opção do clínico, mas na verdade existem muitas coisas que o próprio psicólogo pode fazer. Então, a área de atuação é muito grande, é muito vasta. A psicologia clínica é a mais conhecida, do famoso divã, que na verdade não é um divã, tá? É uma sala aconchegante, mas dentro da psicologia clínica existem algumas abordagens que o psicólogo, ele atua. Então, tem cognitivo comportamental, tem abordagem comportamental, tem gestalt, são várias. Pesquisem. Quem busca psicologia clínica dentro da faculdade, isso é muito presente. Então, mais da metade da faculdade vocês vão aprender essas abordagens da psicologia clínica. busquem o histórico da faculdade de vocês, para ver se realmente a abordagem que vocês se identificam está presente no currículo da faculdade. Aqui a gente vai ver algumas áreas da psicologia, onde o psicólogo pode atuar, e são muitas, dá para ver que é o que não fala. Então, a gente pode trabalhar em muitas opções. Então, temos a área da saúde, consultórios, clínicas, hospitais, ambulatórios e centros de saúde. A psicologia clínica, que é a mais famosa de todas, que é a famosa psicoterapia, onde a gente vai fazer resolução de problemas e adolecimento mental. Os hospitais, o psicólogo trabalha na UTI, na neonatal, no acolhimento, na administração, na gestão. Então, o que mais? Ambulatório e centro de saúde. Então, é difícil a gente ver muito no sistema de saúde público o psicólogo atuando. Mas temos algumas opções, sim. Então, se você se interessa por essa área, existe essa possibilidade dentro dos hospitais, ambulatórios e centros de saúde. Na área pedagógica, que são escolas, instituições, creches e orfanatos, eu não sei se aqui no colégio tem esse profissional, mas ele é muito bem-vindo, né? Eu acho que é importante. Vocês, alunos, passam por diversas situações, e não só vocês, os próprios profissionais do colégio também passam no dia a dia por situações difíceis. Então, é importante ter esse apoio. Então, se você se interessa por essa área, a psicologia também faz parte. Tem a docência e a pesquisa, que vai desde o ensino fundamental, o ensino médio e superior, que é basicamente o psicólogo que faz mestrado e doutorado para ser um professor. Então, ele está ali para ensinar. Então, ele vai atuar muito em pesquisas, mas também ele vai atuar na docência. Então, se você quer ser um professor da psicologia, se interessa por isso. O que também não te tira a opção de ter outras áreas envolvidas. Então, eu posso ser professora e também posso atuar na área clínica, eu também posso atuar na área hospitalar. Isso não exclui, ok? Mas se você deseja ter esse lado mais docente, a psicologia também está fazendo parte. E a área do emprego de empresas, que é a área do trabalho, tem empresas, indústrias, organizações, trabalhistas e sindicatos. Que é o famoso RH, recursos humanos. O psicólogo atua dentro da empresa para promover a saúde, melhorar a gestão, tirar o melhor que existe do profissional, para que a empresa funcione de forma mais tranquila e renda aquilo que ela é dentro da visão e a proposta da própria empresa. Algumas áreas de atuação que estão em expansão, obviamente que se a gente pensar na psicologia, de alguns anos para cá, a psicologia vem crescendo muito. A sociedade vem entendendo a importância da psicologia, e aquele tabu de alguns anos atrás está se desfazendo. Então, algumas áreas estão em muita expansão. Uma delas é a questão do concurso. De alguns anos para cá, a gente tem visto muitas vagas para concurso público da psicologia. Obviamente que são poucas vagas ainda, mas existe essa possibilidade. Então, se você pensa em fazer um concurso público, muito pela questão da estabilidade financeira, de poder ter ali um horário mais certinho de trabalho, uma coisa mais linear, existe essa possibilidade na psicologia. Então, ah, eu não sei o que eu quero fazer, quero fazer concurso. Se você se identifica com a psicologia, você pode fazer um concurso do mesmo jeito. A psicologia do esporte também vem em uma vasta expansão, muito pela questão das Olimpíadas. A gente viu alguns atletas, né, passando por algumas dificuldades emocionais, deixando de competir muito pela questão emocional, de entender o limite. A partir daqui eu não consigo mais. E valorizando a sua própria saúde mental. Então, é uma área de muita expansão. A gente tem visto muitos profissionais na área do esporte. A questão do empreendedorismo, que está crescendo muito na psicologia. A gente vê isso em todas as áreas, em todas as profissões. Mas o profissional que envolve a psicologia é aquele que oferece um serviço para o psicólogo. Então, eu, psicóloga, ofereço um serviço para o outro psicólogo na intenção de melhorar o trabalho dele. Então, o empreendedorismo oferece serviços para a carreira do psicólogo. Eu entendo e tenho ali algumas estruturas e algumas ferramentas para melhorar o seu trabalho como psicólogo. Então, eu vendo isso para você. Então, a gente sabe que isso tem acontecido muito em todas as áreas. se na psicologia não poderia ser diferente. E a psicologia comunitária. A rede social está aí muito para engajar muitos assuntos. Um deles é a questão humanista. Às vezes, a gente se depara com situações políticas, sociais, muito fortes na rede social. Então, a psicologia também entra nessa questão muito para trazer para a realidade a situação daquela comunidade. Então, se você gosta dessa parte social, se interessa por essa área, psicologia comunitária está em grande expansão. Outra que também está crescendo muito, e eu não coloquei aqui, é a psicologia jurídica. Ela é pouco falada, mas ela tem um grande espaço dentro do serviço público que o juiz requer uma avaliação para o psicólogo e ele precisa fazer esse papel para dar uma resposta para ele. Então, dar um respaldo para o juiz. Então, não é concursado esse psicólogo da área jurídica. Ele não é concursado. Pode ser que sim, existem algumas áreas que você precisa fazer um concurso para isso. Na maioria, não. Então, você presta serviço para o próprio juiz. Então, a psicologia jurídica está em grande expansão também. Bem, mercado de desafios. O mercado da psicologia é um mercado amplo, está em grande expansão, a gente consegue ver isso. A sociedade vai amadurecer na ideia de que o trabalho do psicólogo não é só no momento de crise, mas sim a importância de trabalhar a prevenção. Há basicamente dois anos, a gente está vivendo uma pandemia que ninguém estava preparado para isso. O colégio parou, todo mundo parou. Lá no comecão do ano passado, a gente precisou ali se reinventar, a escola precisou se reinventar, vocês em casa também. Provavelmente, o ensino foi online durante um tempinho e isso traz mudanças. Fisicologicamente falando, emocionalmente falando, nem todo mundo está bem o tempo todo. E quando acontece situações assim de grande mudança, quem não está muito bem, potencializa. Então, eu fico um pouquinho pior. Muitas pessoas não souberam lidar com a pandemia. Isso significa que a sociedade parou para pensar um pouco mais sobre a saúde mental. Naturalmente, as pessoas começaram a entender a importância da psicologia. Quando a gente fala de psicologia clínica, que é basicamente a minha área, a gente fala do cuidado e do adoecimento. Então, a gente tem que olhar para aquela pessoa no sentido do que você está vivendo agora e o que eu posso fazer por você. Se a sociedade não vê assim, o nosso trabalho se torna um pouco mais difícil, porque não tem valor. Diferente, a pandemia, infelizmente, trouxe um pouco mais de valor para a psicologia. Então, hoje, a gente consegue olhar a psicologia com um pouquinho mais de carinho. é muito difícil ainda, mas a importância da psicologia na sociedade. Então, o mercado está em expansão, muito por conta da pandemia, mas de alguns anos isso já vinha acontecendo também, mas a pandemia potencializou muito isso. Aumento dos cursos de psicologia, faltou um R ali. Cursos de psicologia, então, se o mercado aumenta, a demanda de procura aumenta também nas faculdades. Então, existe uma vasta opção de curso em faculdades aqui em Brasília, no Brasil, enfim. Tanto federal, tanto particular. Então, é uma coisa que a gente precisa se preocupar um pouco, porque existem cursos medianos. Então, a importância de você olhar o histórico, o currículo dessa faculdade, se está cadastrado no MEC ou não. Então, é importante vocês olharem essa questão da faculdade, de onde vocês vão estudar, fazer e a graduação de vocês, não só na psicologia, mas eu acho que em qualquer outra profissão, porque existem faculdades de todos os jeitos. Então, acho que é importante ter esse cuidado e esse olhar um pouco mais cuidadoso para qual lugar onde vocês vão estudar. Muitos profissionais na área é o que aumenta a exigência do mercado. Então, o que significa? Não basta só sair da faculdade e achar que vai ser o bam, 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 porque eu acho que em nenhuma profissão isso acontece. A gente precisa continuar em atualização, fazer pós-graduação, curso de extensão, mestrado, doutorado, não só na psicologia, mas como hoje a gente está falando da psicologia, você sai psicólogo, você consegue trabalhar, mas existem muitos outros, igual a você, então você precisa se diferenciar no mercado para poder conquistar a sua clientela, independente, se é psicologia clínica, hospitalar, enfim. Você precisa se diferenciar. Muito desse diferencial entra naquela questão do empreendedorismo. é saber se comunicar com o seu público, entrar nas redes sociais, divulgar o seu trabalho, estar presente ali, naquele ambiente onde você trabalha, que seja hospitalar, que seja jurídico, que seja do esporte. Você precisa divulgar o seu trabalho para fazer o diferente, até porque no mercado temos muitos psicólogos, então você precisa sair ali do só mais um, a mesma coisa. O profissional que se destaca no meio é aquele que busca atualizações e conhecimento, segue as normas do Conselho Federal de Psicologia e uma boa coerência na prática. É basicamente o que eu falei. Então você precisa se diferenciar, tem que estar atualizado, tem que correr atrás de conhecimento. A gente sai da faculdade muito cru, você sai psicólogo, mas não significa que você sabe tudo. Então vai ter que correr atrás, vai ter que se desdobrar para fazer estágio, para fazer curso, para trabalhar, para conhecer e viver na prática, e uma prática coerente. Porque se você estuda uma coisa e coloca em prática outra, o seu perfil profissional vai ficar em dúvida. Então as pessoas não vão te procurar porque elas não confiam no seu trabalho. Então o que você fala precisa ter coerência com o que você faz. Então por isso é a questão do Conselho de Ética. Dentro da Psicologia, a gente tem um conselho que dita as regras. Você pode trabalhar dessa e dessa forma. Então é necessário e obrigatório seguir essas regras. Ok? Mercado digital, marketing, noções de empreendedorismo. Hoje em dia qualquer profissão, muito mais do autônomo, e a gente vê o psicólogo clínico como autônomo, a gente trabalha para a gente basicamente. Se a gente não tivesse engajamento nas redes sociais, no marketing, divulgação, palestras, a gente não sai do lugar. Então também precisa ter esse movimento. Muito bem. Como que é o curso de Psicologia? O curso tem duração de cinco anos. Pode ser federal, pode ser particular, pode ser em outro estado, o curso vai ter cinco anos. O que muda de uma faculdade para outra é o fluxo de disciplinas. Aqui em Brasília, existem algumas faculdades que têm o curso de Psicologia e tem a UNB. A UNB, ela é voltada muito mais para uma questão de pesquisa. Você vai ter ali as matérias básicas de todo o curso de Psicologia que precisa ter, mas algumas faculdades escolhem qual vai ser as optativas, por exemplo. Eu vou focar em qual área da Psicologia. é muito clínica. Todas as áreas que eu comentei com vocês, elas vão, vocês vão ter matérias, mas é tudo muito superficial. Então se você gosta de Psicologia Comunitária, você vai ver um pouquinho na faculdade, mas você vai ter que aprender, ir atrás de curso, curso de extensão, de formação, para poder vivenciar aquilo. Então todas as faculdades, elas são basicamente Psicologia Clínica. Ok? A UNB é muito voltada para pesquisa. E algumas faculdades particulares, dentro da Psicologia Clínica, puxam um pouquinho para algumas abordagens. Então é importante você ver qual é o histórico desse curso, quais são as matérias, essas matérias me interessam ou não. Cada faculdade, apesar do básico, tem uma diferença muito grande. Então é importante você saber disso também. Tem disciplinas teóricas e práticas. Então temos as teorias básicas e teóricas. As práticas são o quê? Os estágios, basicamente. Nos estágios, a gente tem estágio na comunidade. Então a gente precisa ir a campo. Tem estágio na clínica escola. No finalzinho do curso, a gente começa a fazer estágio atendendo. Então os pacientes chegam na clínica escola e a gente atende esses pacientes, ainda como estudantes. Ok? Mas isso faz parte da parte prática da faculdade. Então normalmente do meio para o final, existe essa parte prática e depende muito da faculdade. Tem faculdade que no último ano coloca vocês para fazer o estágio. algumas já do meio para o final, o que também é importante vocês pesquisarem para ver o que mais se enquadra no perfil de vocês. Outra coisa é a questão da pesquisa que eu comentei. Algumas faculdades puxam muito mais para o lado da pesquisa, o que significa que vai ter artigo científico durante o curso inteiro, pesquisa de campo, pesquisa quantitativa, qualitativa. É importante vocês saberem disso para vocês fazerem essa escolha. Ok, eu passei nessa faculdade e para mim está ótimo. Não se enquadra muito com o meu perfil. Tudo bem. Você vai sair psicólogo do mesmo jeito. Mas é bom sempre saber quais são as opções de todas as faculdades. Como que é o perfil do... Pulou? Acho que pulou. Mas tudo bem. Está certo. Como que é o perfil do estudante? Muita gente me pergunta isso e às vezes é até um pouco difícil de dizer porque se torna verdade absoluta. Mas dentro do curso de psicologia você tem que ter algumas características. Uma delas é ler muito. Não gosto de ler. E agora? Ou você se descobre e ali um pouquinho todo dia vai se reinventando para poder adquirir essa constância da leitura. Ou... ou para você ser tranquilo ou você escolhe outro curso. Pode ser psicólogo? Não gosto de ler. Posso ser? Pode. Vai ser só um pouquinho mais difícil. A questão da leitura é que durante o curso inteiro a gente lê muito. Muito artigo científico, muito livro, muito texto, muito tudo. E durante a profissão também. Porque a gente precisa de uma atualização. O ser humano está em constante mudança. que a gente não parar para entender essas mudanças a gente fica para trás. Então, leitura é importante ter. É importante saber que pelo menos vai existir esse momento. Então, tem que estar preparado para isso. A questão da escuta ativa é muito importante a gente comentar e frisar que muitas vezes o psicólogo é taxado como uma pessoa que só escuta. E na verdade não é bem assim. Se você parar para tentar escutar uma pessoa durante 15 minutos sem colocar as suas crenças, sem colocar os seus valores, negando toda a sua vida e apenas escutando a pessoa e entendendo ela como um todo, você cansa. E além disso, existem milhões de outras coisas que o psicólogo faz. É colocar em prática todas as teorias e todo o conhecimento que tem para ajudar aquele indivíduo, independente da área da psicologia. se é a área clínica, hospitalar, jurídica, comunitária, do esporte. A gente coloca em prática todas as ferramentas que a gente aprende na faculdade, todo o conhecimento. Não é só uma questão de escuta, mas a escuta é necessária. Como que a gente vai tentar solucionar a vida e o problema se a gente não escuta? Então, se você não tem muita paciência para o ser humano, se você não se vê muito paciente para viver esse momento, talvez a psicologia não seja para você. Não que você não possa fazer. Existem várias áreas. Nem todas são voltadas diretamente para o ser humano. Ali, ó, frente a frente. Mas se você quer seguir a psicologia clínica, saiba que, ao longo do curso, vai precisar desenvolver essa atenção plena para o ser humano. O que significa escutar. E algumas matérias usam técnicas matemáticas. Muita gente me pergunta e comenta Ah, não. Eu vou fazer psicologia porque não tem matemática. Gente, totalmente errado, tá? Tem matemática, sim. Dentro do currículo da psicologia existe a matéria de estatística e, provavelmente, no período de pesquisa, na matéria de avaliação psicológica, na matéria de avaliação neuropsicológica, vocês vão precisar entender os dados. para isso, você coleta dados qualitativos e quantitativos. Quantitativos são números. Então, a gente precisa o tempo todo estar envolvido com números. Não é a base da psicologia. Então, a psicologia é uma matéria muito mais voltada para a saúde, para humanas, se vocês quiserem chamar assim. Não é uma matéria, não é um curso de exatas. Mas tem matemática, sim. Então, em algum momento do curso, vocês vão se deparar com isso. Mas se você não tiver muita facilidade, não é nenhum bicho de sete cabeças. Nada que vocês não tenham visto já na escola. Ok? Muitos alunos procuram um curso de psicologia na intenção de se entenderem melhor ou para ajudar alguém próximo. Totalmente errado, gente. Essa ideia de que vou fazer psicologia porque eu quero me conhecer, me entender, está completamente errado. você não precisa fazer um curso de cinco anos para poder entender como que funciona a sua vida. Isso se chama terapia. Então, se a ideia de fazer a psicologia porque você quer ajudar sua família, ajudar sua mãe, ajudar seu amigo, se ajudar, procura uma terapia. É muito melhor para você. Obviamente que no curso de psicologia, você fica cinco anos estudando desenvolvimento humano, a psique. Obviamente que você vai adquirir um autoconhecimento, você vai adquirir informações suficientes para entender até algumas situações pessoais. Mas isso não significa terapia. Ok? Então, se você está aí buscando a terapia, buscando a psicologia, achando que isso vai te ajudar, procura uma terapia. Ok? Deixe o curso para você ser um profissional. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Então, cuidado com isso, por favor, porque é o que a gente mais escuta por aí. Então, o psicólogo é um profissional. Ele também precisa de uma psicoterapia. Ele também precisa de uma terapia para lidar com as suas próprias questões. Então, se você está buscando isso, faça terapia e não curso de psicologia. Então, você ganha conhecimento e maturidade, mas é uma consequência e não um objetivo. Então, paralelamente ao curso, você ganha maturidade emocional, mas não quer dizer que está tudo resolvido na sua vida e que você pode deixar de lado a terapia. Então, se você precisa ampliar o seu autoconhecimento, faça terapia e não uma faculdade de psicologia. Muito bem. Vou falar um pouquinho da minha experiência como psicóloga. Eu sou psicóloga clínica. Dentro da psicologia clínica, existem algumas abordagens, algumas teorias. a minha cognitivo-comportamental. É muita coisa para tentar explicar para vocês aqui agora. Mas dentro da psicologia clínica, existem muitas áreas. Então, se você se interessa pela psicologia clínica, por atender, dentro de um consultório, dentro de um hospital, também existe essa parte. Mas se você se interessa, busca essas áreas, vê qual é que você mais se aproxima, que você mais se interessa, porque existem várias. Então, a minha é a cognitivo-comportamental. A minha graduação em psicologia. Eu me formei na UDF em 2017. Eu estou cursando avaliação neuropsicológica. O que quer dizer isso? É um bloco de avaliações para a gente ver o funcionamento do cérebro, mas em relação às funções. Memória, atenção, processamento da informação, enfim. Então, avaliação neuropsicológica. Eu tenho formação em psicopatologia e formação em transtorno depressivo e formação em transtorno ansioso. Dentro da minha carreira, eu trabalho, basicamente, 90% do meu tempo de psicóloga em psicologia clínica e o meu foco é em ansiedade e depressão. Então, dentro da psicologia clínica, o meu foco, as pessoas que me buscam tendem a ter ansiedade e depressão. É só isso? Não. Existem diversos e diversos motivos e fatores do porquê que as pessoas procuram a terapia. Mas, o meu foco é em ansiedade e depressão. Como que eu comecei a minha experiência? Então, eu saí da faculdade, na faculdade eu já fazia um estágio, eu estagiava como acompanhante terapêutica com crianças neurotípicas. Então, eu trabalhava com crianças com o mesmo. Essas crianças, elas ficavam em casa, então, eu ia até a casa delas e dentro da rotina, dentro do que, ali, dentro do limite, a gente colocava a terapia em prática. Então, esse foi o meu estágio. Logo depois, eu me formei e virei profissional. Então, antes eu era estagiária e depois eu virei profissional do acompanhante terapêutico. Então, eu era a psicóloga à frente do atendimento em acompanhante terapêutico. Logo depois, eu saí e fui para a psicologia clínica que é basicamente o que eu faço hoje. atendimento ao público geral com foco em ansiedade e depressão. Já fui responsável técnica de uma das clínicas que eu trabalhei e significa o quê? Participar de uma parte mais administrativa. Então, se a gente voltar lá nas áreas onde o psicólogo atua, tem a área de empresas. É basicamente o que eu fazia. Eu era responsável por toda a área da psicologia dentro de uma clínica. Então, eu era responsável por todos os psicólogos. se alguém faz algo de errado, eu tinha que ir lá e puxar a orelha. Então, eu precisava ficar ali sempre muito atenta para que todo mundo seguisse as ordens e as regras do Conselho Federal, porque, senão, eu como responsável poderia sofrer alguma penalidade. Hoje em dia, eu trabalho com avaliação para porte de arma, eu trabalho com avaliação para bariátrica e vasectomia, avaliação e orientação, avaliação para orientação vocacional e eu sou autônoma e, recentemente, eu abri o meu próprio consultório. o que que significa que eu trabalho para mim e só, o que é muito difícil. Então, se a gente voltar lá atrás nas áreas de atuação, psicólogo, ele pode ser um empresário. Eu trabalho na psicologia clínica, eu atendo, eu faço atendimento ao público, mas eu tenho o meu próprio emprego. Eu não trabalho para outra clínica, eu tenho o meu próprio emprego. Então, isso requer conhecimento de outras áreas. Administração, contabilidade, marketing. Então, a psicologia é o foco da minha profissão, mas, ao mesmo tempo, eu preciso aprender muitas outras coisas. Por isso, também, que o psicólogo precisa ler muito e está muito atualizado. Não basta ser só um bom profissional de psicologia. Você tem que ter, também, um desenvolvimento em outras áreas para poder se dar bem no mercado de trabalho. Uma das questões difíceis da minha trajetória foi o começo. E eu acho que o começo é difícil para todo mundo. Me vi muito perdida. O psicólogo clínico, apesar de ele trabalhar muitas vezes em clínicas, ele é um profissional sozinho. Dentro do consultório, só tem você e o paciente. Então, na hora do desespero, para quem que eu pergunto? O que que eu faço? Com o tempo, a gente vai ganhando experiência. Mas eu me senti muito perdida, o que eu acho que é normal em qualquer profissão. No começo, a gente sai sem experiência. Então, o novo é muito difícil. Então, o profissional da psicologia clínica, ele tem esse trabalho um pouco mais solitário. É ele e o paciente dentro do consultório. quando você sai, quando você sai, você pode esbarrar com um colega profissional também, da psicologia, e trocar algumas figurinhas. Mas é você com você. Então, tem que prestar atenção nisso para ver se esse é o seu perfil. Eu trabalho melhor sozinho? Eu consigo me desenvolver em grupo? E se eu tiver algumas dificuldades, eu consigo ali me virar mesmo? Ou eu sempre preciso, dentro do meu perfil, ter o suporte de alguém? Na psicologia clínica, isso é muito forte. Na psicologia hospitalar, na psicologia comunitária, na psicologia em empresas, é mais fácil você ter colegas de profissão, colegas que estão ali do seu lado, trabalhando junto com você. Mas se você tem um perfil de psicólogo clínico, saiba que você vai ser você por você. Obviamente que você tem ali o auxílio de outros colegas, mas na atuação, você trabalha sozinho. Então, essa foi um pouco a dificuldade do começo da minha trajetória. Mas que hoje, estou acostumada, consigo me virar sozinha, tenho, acho que, quatro anos de formação, então, já retempo bastante para poder errar e aprender. Aos poucos, fui crescendo na psicologia. Então, se a gente entender que o psicólogo, ele é autônomo, ele não tem uma carteira assinada, psicólogo clínico, ele não tem uma carteira assinada, ele trabalha ali por demanda. Quando tem demanda, tem. Quando não tem, não recebe. Então, foi uma caminhada um pouco difícil, mas hoje, depois de quatro anos, eu consegui construir o meu próprio consultório, que, basicamente, é uma clínica, porque eu tenho uma sócia e a gente tem salas. Então, em quatro anos, eu consegui crescer o suficiente, me desenvolver o suficiente na psicologia para poder alcançar um patamar muito bom. Não quer dizer que eu vou parar por aí. Estou muito no começo ainda. Mas quer dizer que eu consegui alcançar uma trajetória, dentro da minha trajetória, eu consegui alcançar algo muito bom. Às vezes, a gente olha para a psicologia como algo que não dá dinheiro, como algo difícil. E, na verdade, não é bem assim. Todas as profissões têm o seu lado difícil. a psicologia não é diferente. Se você for um advogado e você trabalhar para você, você vai ter que trilhar os mesmos caminhos de um psicólogo. Você vai começar a trabalhar no escritório e aí você vai precisar dividir ali o que você ganha e, aos poucos, você vai conquistando os seus próprios clientes e, depois, você monta o seu próprio escritório. Não é diferente da psicologia. Então, tem que ter ali um pouco de paciência porque não começa um pouco difícil, como em qualquer outra profissão, mas que dá certo. Então, na minha experiência, eu acho que em quatro anos eu consegui me desenvolver bem ao ponto de conseguir construir o meu próprio consultório. E é isso. Eu vou deixar agora um tempinho para vocês pensarem em algumas dúvidas, se vocês já tiverem algum ponto mais específico para a gente conversar também. Mas essa é, basicamente, a profissão do psicólogo. Muitas áreas aí para vocês escolherem. olhem direitinho a questão da faculdade, a grade curricular dessa faculdade, para vocês se indirem à vontade no que vocês estão estudando. Diferente da escola, a faculdade é algo que a gente escolhe estudar. Muitas vezes, a gente vem para a escola sem querer aprender. Não gosto dessa matéria? Não gosto daquela? Mas na faculdade, a gente escolhe. Então, faça isso porque você gosta. Porque aí vai ser mais fácil e você vai ser automaticamente um profissional bem-sucedido. Pode perguntar. Oi. Um psicólogo, você acha que é importante ele também ir para a terapia? Como ele ouve muitos problemas das pessoas e acho que ele acaba não tendo muito tempo para desabafar também, né? Exato. Na verdade, é quase obrigatório. Então, a pergunta foi se o psicólogo também deveria ir ao psicólogo. Sem dúvida. Independente da área que ele trabalha. Na psicologia clínica, que é a minha área, eu acabo escutando muitas situações. Então, o meu foco é o quê? Ansiedade e depressão. São situações difíceis das pessoas. Então, é muita carga emocional que a gente carrega. Então, sim, o psicólogo precisa de um psicólogo fazer terapia, sim, para poder lidar com as questões do próprio trabalho, que não são fáceis, mas também com a própria vida pessoal. Então, eu, como psicóloga, eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades, eu passo por situações estressantes, como qualquer outra. Então, além de lidar com as situações do meu trabalho, que já é difícil, eu preciso lidar com as minhas questões pessoais. Então, é quase obrigatório. Um psicólogo precisa, sim, de terapia. Mais alguém? Já ouvi dizer que você faz psicoanálise, que é tipo, você analisa o paciente pelo jeito de fala ou de gestos assim que ele faz. Tipo, é obrigatório fazer essa parte? Como assim? Não entendi essa pergunta. Tipo assim, tem psicólogo ou psiquiatras que analisam o paciente pelo jeito ou pelas falas. Não tem como saber se ele está mentindo ou essas coisas. É obrigatório fazer isso? No curso de psicologia? Sim. No curso de psicologia, a gente passa por algumas matérias. Dentro dessas matérias, a gente vai aprendendo o comportamento humano. Então, naturalmente, a gente sabe, dentro da nossa própria experiência também como profissional, porque na faculdade é uma coisa muito mais básica, então, a gente vai ver mesmo essas situações. Na prática, a gente aprende comportamento, então, a gente sabe quando a pessoa está nervosa, a gente sabe quando a pessoa está mentindo, sempre? Não. Então, assim, a gente não tem aquela famosa bola de cristal, mas a gente aprende alguns traços do comportamento que significam algumas coisas. Então, a gente aprende isso na faculdade, sim. Não quer dizer que a gente é um expert e eu estou entendendo tudo o que vocês estão fazendo aqui agora, de forma alguma, mas a gente entende alguns traços do comportamento. Então, pela voz, pelo comportamento, a forma de sentar, a gente consegue identificar algumas coisas. mas só isso não significa nada. Então, é um contexto que o psicólogo olha. Mas a gente aprende algumas questões assim na faculdade, sim. Você acha que uma pessoa que tem transtornos psicológicos enfrenta mais dificuldade em ser psicólogo? Sim e não. Acho que a partir do momento que você entende as suas questões, então, se eu sou uma pessoa ansiosa e eu sei disso, e eu vou cursar psicologia ou eu vou cursar medicina, eu sei das minhas limitações e eu preciso buscar algo para poder ter uma qualidade de vida. Então, se eu sei das minhas dificuldades, por exemplo, se eu sei que eu sou ansiosa, eu vou tentar trabalhar isso na terapia ou buscando um psiquiatra, um médico psiquiatra para poder auxiliar medicamentosamente falando. Mas não quer dizer que vai ser difícil, só que você vai ter que cuidar de uma parte sua para estar bem, para poder ser um profissional, mas talvez para ser um bom estudante. Então, se a sua ansiedade, vamos supor, pegar um exemplo, se a sua ansiedade te prejudica nos seus estudos, você precisa cuidar disso para poder estudar e se dedicar o suficiente para ser um bom profissional. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, mas você sabendo ou entendendo alguns sintomas, sempre faça terapia, porque isso vai te ajudar como profissional, independente da área que você for seguir, psicologia ou não. A questão da psicologia é que você está imerso ali o tempo todo dentro desses assuntos, o que pode gerar gatilho. Então, se numa aula sobre ansiedade eu sou uma pessoa ansiosa, pode ser um pouco desconfortável, mas não quer dizer que você não possa fazer o curso de psicologia, porque você tem um transtorno psicológico, por exemplo, de forma alguma. Pode. é só uma questão de cuidar de você para você ser uma boa profissional. Ok? Boa tarde. Boa tarde. Pelo pouco que eu sei, eu vou falar baseado em um grande achismo, mas só para ter certeza acerca de algumas coisas. É que existem diversas tratagens, como você citou. Dentro do que eu sei, cada abordagem vai trabalhar em uma área específica, por exemplo, a área que você especializou foi a terapia cognitiva-comportamental. Então, assim, eu gostaria de saber se... Não é uma pergunta que eu acredito que a resposta seja meio óbvia, mas varia, né? O perfil do paciente conforme a abordagem que a pessoa vai tendo. Quero dizer, a psicanálise está muito mais voltada para analisar o que está dentro da pessoa, a experiência, esses dois tipos de coisa, e a terapia cognitiva-comportamental vai estar mais voltada para tratar com vício, esse tipo de coisa, né? Então, o que acontece? Em relação às áreas da psicologia clínica, obviamente que os pacientes eles têm um perfil ou não para aquela abordagem. Então, por exemplo, vou falar da minha abordagem, que é a cognitiva-comportamental. É uma abordagem muito mais presente. Então, é aqui e agora, vamos praticar, vamos fazer, vamos tentar resolver. Nem toda pessoa está preparada para chegar e fazer, e tentar, e buscar. Muitos pacientes, eles querem ser... eles querem apenas falar, desabafar. Existem áreas da psicologia clínica, abordagens da psicologia clínica voltadas para esse perfil. Então, por exemplo, a minha, que é cognitivo-comportamental, é muito do fazer, vamos buscar, vamos atrás. Existe a psicologia gestalt, por exemplo, que é muito mais a questão do humanismo, do ser humano, ouvir, acolher. Existem várias abordagens. Você, como profissional, como pessoa, principalmente, precisa se identificar em alguma dessas abordagens, porque precisa fazer sentido para você, para você passar isso para o próximo. E quem te procurar, naturalmente, vai se identificar com isso. Mas é super normal chegar paciente na clínica, eu começar o tratamento e não se identificar. E está tudo bem. Não significa que você é um profissional ruim. Apenas a pessoa que não se identificou com a sua abordagem. Ok? Mas, deu para explicar um pouquinho? Ok. Oi. Teve aquele caso do Lázaro lá, que eu estava assistindo o jornal, aí apareceu que tem um psicólogo forem. Eu queria saber o que ele faz e como é que ele chegou, o que ele fez para poder estar lá, o que ele estudou, o curso que ele fez. Entendi. Dentro da psicologia, do curso de psicologia, é muito difícil ter uma matéria específica de psicologia forense. Ok? É aquilo que eu falei. A gente vai ter o básico, um pouquinho de tudo, mas não quer dizer que vai ter tudo mesmo. Na minha... Na época que eu fiz faculdade, eu não tive essa matéria. Você forma psicólogo e você precisa fazer um curso de especialização em psicologia forense. Não necessariamente precisa de um concurso público. É aquilo que eu comecei, comentei em relação à psicologia jurídica. O juiz procura o seu serviço para fazer uma avaliação psicológica, entender se aquele indivíduo pode estar em sociedade ou não, se o crime que ele cometeu foi porque ele estava em plena consciência dos atos ou não. Então, é uma avaliação psicológica. Ele vai solicitar esse serviço para você. Para você ter capacidade de fazer esse serviço, você tem que fazer uma formação além do curso de psicologia. Então, você tem que ter uma especialização em psicologia forense. está super em alta. Então, ainda mais com alguns casos que a gente vê. Está aparecendo muito na internet, né? Está muito em alta. Então, o juiz solicita esse trabalho. Como que a gente chega até lá? Você precisa ter contatos. Então, você precisa estar ali trabalhando. Logo depois, quando se forma, é bom fazer voluntariado na área jurídica. Você pega alguns casos, mas não recebe por isso. mas o seu nome fica conhecido. Então, depois de um tempo, as pessoas, ah, ela trabalha bem, ela trabalha bem, ela dá um retorno positivo, isso é bom. Eles começam a te indicar. Então, uma questão de adoção, por exemplo, da psicologia jurídica. Ali, no tratamento da adoção, tem que ter um psicólogo. Ele precisa dar um aval, ele precisa dar um ok. o serviço do conselho tutelar vai solicitar essa avaliação, essa resposta do psicólogo. Então, eles precisam desse contato. Mas, é basicamente isso. Acredito que não tem um concurso para a psicologia florense, mas, é mais ou menos indicação. Então, você tem que estar ali no meio das pessoas, fazer o seu nome. Então, acho que o que vale a pena é começar com o voluntariado. Então, formou, faz o voluntário ali, dentro das áreas. Tem várias. CREA, CRAS. Psicologia comunitária também entra muito nessa questão, porque é tudo muito serviço público, então é uma rede só. Mas, você tem que fazer um curso a mais. É um curso de especialização. Porque, dificilmente, você vai ser contatada sem esse curso. Então, tem que ter conhecimento específico para fazer essas avaliações, para ter esse conhecimento, para poder estar atuando como psicólogo florense. Ok. Mais alguém? Verônica, eu vou fazer uma pergunta. Claro. Por favor. Quais são os instrumentos que ajudam na escolha profissional? Na escolha profissional? A gente fala muito da questão de questionário e tal. Existem outros instrumentos que podem nos ajudar à escolha profissional, por exemplo? Se a gente falar dentro da psicologia, existe um bloco de avaliações que podem ser questionários, mas que são regulamentados. O psicólogo pode usar essa avaliação. Nenhum outro profissional pode. Então, é específico do psicólogo. Faz uma bateria de testes para dizer o perfil dessa pessoa e automaticamente saber quais são as melhores opções para um futuro profissional. Nas redes sociais, na internet, a gente vê muito questionário, a gente vê muito quiz, a gente vê muitas coisas. Cuidado com isso. Não é nada regulamentado. Então, se você realmente quer fazer uma avaliação para isso, procure um psicólogo. Porque muitas vezes a gente vê por aí algumas pessoas que dizem que fazem e tudo mais, mas não tem o conhecimento necessário nem para absorver as informações do teste. Então, ela tem o teste em mão, mas ela não sabe nem o que fazer com ele. Então, eu diria que para fazer uma orientação vocacional, você tem que procurar um psicólogo, porque ele está capacitado para fazer essa avaliação. E são testes regulamentados. Então, para você aplicar esse teste, você tem que ter o seu CRP, que é o conselho, o seu registro de conselho do conselho da psicologia. Mas, assim, por fora, tem alguns testes, tem alguns questionários que te mostram algumas áreas dentro da sua personalidade que não fazem parte da psicologia, mas que dão um norte. Não quer dizer que aquilo vai estar 100% certo, mas pelo menos dá um norte nessa escolha da profissão. Mas, se você quer alguma coisa mais certa, procura um psicólogo. Verônica, uma área que chamou muita atenção dos meninos e nós tivemos uma aluna aqui é essa área policial. E, assim, só a nível mesmo de informação para eles, hoje, na polícia, por exemplo, a DEAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, tem policial que é psicóloga e faz o atendimento à mulher. A mesma coisa na DPCA, a mesma coisa na DCA. Então, assim, aquilo que você falou no início, quando abrir concurso, por exemplo, para a polícia e abrir na área de psicologia, é uma área bem bacana de trabalhar. E as próprias policlínicas da polícia. Então, hoje, nas policlínicas, seja da polícia civil, federal ou militar, para você ser um psicólogo, um médico, você pode ser concursado e policial, você pode assumir essa função e é bem interessante e é bem importante. Porque, assim, a palestra que nós tivemos aqui da... Como é que é, gente, a palestra que nós tivemos aqui com a Línia? Perícia criminal. Foi a que mais encheu, a gente tinha quase 100 alunos, então, assim, foi uma área que chamou muito a atenção. Então, dentro da própria polícia, existem psicólogos. Exato. Inclusive, quando a criança é violentada, quando ela sofre um abuso sexual, existe o psicólogo ali para conversar com aquela criança, para tirar dela a verdade, a criança não mente, mas, às vezes, ela fica ali tão espremida e com tanto medo que só o psicólogo pode tirar alguma coisa dela. Então, é uma área bem abrangente, a psicologia. É a questão do concurso público que eu comentei. Às vezes, a gente pensa em um concurso público como o tribunal, que também tem psicólogo, mas são todas as áreas que têm concurso para a polícia. Provavelmente, em algum momento, vai sair para psicólogo. E, às vezes, esses concursos, eles não são divulgados. Às vezes, são concursos mais internos, o que não dificulta a entrada nesses órgãos. É só uma questão de ficar atento a essas vagas. Tem concurso e não necessariamente tem prova. É uma análise curricular. Então, por que é importante durante a faculdade fazer todos os cursos possíveis? Porque, quando você se formar, você vai ter uma experiência, vai ter uma carga já de conhecimento positiva, mas muito mais no sentido de eu quero fazer um concurso. Tem a prova de... Esqueci o nome, mas tem lá uma prova, uma parte específica do concurso, que é de quais cursos você tem, se você tem mestrado ou não, se você tem capacidade, se você tem capacitação ou não, e isso conta com um ponto. Prova de títulos. Pronto, prova de títulos. Então, se você busca essa área do concurso, que são várias, basicamente, tudo que tem concurso, talvez o psicólogo esteja lá, faça todos os cursos possíveis durante a faculdade. Durante a faculdade, você vai ter energia, você vai ter tempo, você vai ter vontade. Então, não deixe o finalzinho do curso, não. Começa a fazer logo de agora, do começo. Muito pra você entender qual a área que você quer fazer, se você se interessa, se você gosta. estágio também é muito importante, conta muito a prática, né, pra não sair cru da faculdade. Mas essa questão do concurso é muito ampla. Tanto é que tem crescido, aumentado muito aí durante esses últimos anos, porque é uma coisa que vem, as pessoas buscam muito. Então, se as pessoas buscam, elas estão capacitadas. Então, estudem bastante, mas é uma área bem concorrida também. Tem uma outra área curiosa também, que eu não sei se está em expansão, mas eu sei que existe, e assim, você não citou, são as emissoras de TV. Toda novela tem psicólogo, todo reality tem psicólogo, né, porque, por exemplo, novela infantil, ali por trás daquela, de toda a programação, tem um psicólogo ali trabalhando com aquelas crianças, por exemplo, The Voice Kids, né, que são crianças, são pequenas, que precisam conciliar ali aquele programa com a questão da vida pessoal. Tem um psicólogo que trabalha ali com eles todos os dias, né, que também é uma área interessante. Sim. E se a gente parar para pensar, reality show está super em alta agora, a gente está vendo bastante, e muitas polêmicas relacionadas a esse programa. Todo programa de televisão, toda emissora, tem psicólogo, tanto na parte de empresa, mas quanto na parte clínica também, para cuidar dos próprios profissionais. Então, reality show, Rede Globo, enfim, todas essas emissoras têm psicólogos. É verdade. Mas é aquilo que eu comentei no começo, onde tem o ser humano, o psicólogo vai estar lá. Então, todas as áreas possíveis e impossíveis, nem para a psicologia. É uma questão de busca, de procura, de interesse. Algumas áreas mais famosas, outras menos famosas, o que também não tira o valor dessas áreas que são menos procuradas ou que têm menos psicólogos. É uma profissão do mesmo jeito. Então, busque o que você se interessa, aprenda, corra atrás. É faculdade, então não é fácil, mas de toda forma, está aí o meu exemplo para vocês. Em quatro anos, eu cresci bastante, me desenvolvi bastante. Então, isso é importante, até para motivar vocês, de que psicologia dá dinheiro, sim, como toda profissão, no começo é um pouco difícil, mas depois a gente vai se encontrando e se deslanchando. Certo? Mais alguém? Eu penso que, particularmente, valeu a espera, acho que de todas, eu só não assisti duas, valeu a espera, a gente estava aqui ansioso pelo curso. Então, assim, parabéns pela sua apresentação. e eu gostaria de fechar a minha fala, acho que o que você coloca vai ao encontro daquilo que foi colocado por outras pessoas que estiveram aqui. Por exemplo, o da veterinária, ele disse que ia fazer estágio sem ganhar um tostão, mas ele queria ver, ele queria aprender. Exato, experiência. Então, assim, não é só o curso em si. Achar que entrou na universidade, ter um curso superior hoje, não vale nada. Hoje, ter um curso superior, ou só o curso superior por si. E aí, eu encerro a minha participação, Verônica, com uma pergunta. Além daquelas duas qualidades que você citou, da questão das habilidades, a escuta, a questão da escuta ativa, se eu não me engano, foi uma dessas, e ler muito. Que outras habilidades, por exemplo, para quem procura um curso de psicologia, é interessante também desenvolver ou ter desenvolvido? O perfil do estudante de psicologia é um perfil muito mais de cuidado com o próximo, é aquele amigo que durante a escola para tudo para te acolher, para te ajudar, para resolver seus problemas. Então, esse é o perfil do estudante de psicologia. São pessoas bem parecidas, inclusive. Então, são pessoas dedicadas ao ser humano mesmo. O que acontece? Ah, mas eu tenho um perfil muito diferente, eu não gosto de ler, eu não gosto de escutar, não significa que você não possa ser um psicólogo. Durante a faculdade, são cinco anos. A gente vai ali ganhando conhecimento e características e competências para ser um bom psicólogo. Então, um psicólogo clínico precisa ter tais características, mas um psicólogo jurídico, um psicólogo forense, ele precisa ter outras. É muito difícil se basear em uma listinha, em uma receita de bolo, por exemplo. Porque a gente aprende muito na faculdade. E eu digo muito em relação à psicologia, porque a gente entende o cérebro, a gente entende o ser humano. E isso é muito subjetivo. Então, é literalmente aprender durante a faculdade e se ver ali como profissional. Chegou no meio do curso e você não consegue ainda se entender, talvez esse curso não seja para você, porque o curso é muito intenso. Então, é muita leitura. É muita imersão naquele conhecimento. São coisas que mexem com o que a gente vive, com o que a gente achava que sabia. Então, assim, é uma imersão muito grande. Então, se a partir do quinto semestre tem alguma coisa que não está dando certo, que chegou no meio do curso, a gente já começa a entrar nas práticas, não tem alguma coisa que não está dando muito certo, procure outro. Acho que vocês estão super novos, existe essa possibilidade, não precisa ser nada para sempre. Coisas mudam, mas a gente aprende na faculdade. E eu acho que em outras profissões também. Então, talvez, pegando o advogado como um exemplo, o porte do advogado, talvez ele aprenda durante a faculdade, como falar, como se expressar, como estar na frente do cliente. Então, isso a gente também aprende no curso de psicologia. Mas o que é importante é saber ouvir, estar ali para ouvir o próximo. não são os seus problemas, não são as suas dores, não são as suas queixas. A gente deixa isso do lado de fora. Eu me identifico com essa história, mas eu não estou falando de mim. Então, tem que saber fazer essa divisão. Então, se a todo tempo você está voltando para você, pode ser que o curso de psicologia seja um pouco mais difícil, porque vai ser um aprendizado. Mas não quer dizer que seja impossível. Então, eu diria que o perfil do estudante de psicologia ele aparece durante o próprio curso. Fica quem realmente quer fazer psicologia. Podemos encerrar? Moçada. Então, queria agradecer a Verônica mais uma vez. O ano passado ela esteve aqui fazendo uma live também com a gente sobre essa questão da pandemia, dessa nossa vivência nesse novo mundo. Eu vou pegar uma lembrancinha aqui que a escola está deixando para você. Obrigada. Eu tenho tanto medo dessa sacola rasgar. Eu vou andar bem baixinho aqui. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Tirar da foto. Depois a gente coloca a sua fala, a sua palestra aí nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Quem tiver interesse, se algum colega por acaso não estiver vindo. A nossa escola está sempre de portas abertas. Viu, Verônica? A gente, depois eu vou pegar o seu contato. A gente sempre tem pais pedindo. Ótimo. Infelizmente, aluno com depressão, com ansiedade, é o que mais a gente tem hoje. Não só os meninos, mas eu acredito que os adultos também. A gente está vivendo esse mal, vamos dizer assim, e ele precisa realmente ser resolvido. E a psicologia está aí para acrescentar. E ainda existe, infelizmente, o tabu de que eu não sou louco, eu não vou para o psicólogo. E às vezes, o simples fato de você conversar com alguém que está preparado para ouvir, já resolve, já te ajuda bastante. Então, acredito que na sua profissão, a maior gratidão que você tem é ver que seu paciente melhorou. Sem dúvida. Que ele consegue seguir a vida dele de uma forma mais harmônica e mais tranquila. Então, gente, muito obrigada pela vinda de vocês nesse dia tão quente que hoje está um calor insuportável. Na hora que vocês saírem daqui, vocês vão sentir o calor ali. Mas, muito obrigada pela participação. A gente encerra hoje o nosso projeto vocacional com essa palestra. Mas, qualquer coisa, a gente está à disposição. Tudo aquilo que está surgindo nessa área a escola está indicando. Ontem nós levamos os alunos da terceira série a Católica para conhecer o campus. E se surgir mais alguma coisa daqui para frente, eu comunico para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, gente. e aí e aí O que é isso?